Vamos fazer as folhas agora. A pétala, você já sabe como é. O mesmo ponto da folha é o mesmo ponto da pétala. Só que você vai colocar a pétala dentro. E aqui não, aqui agora é as folhas. Você coloca a folhinha, pontilha ela por fora, passa para a próxima. Passa para a próxima. Pontilha ela por fora. Vem para a próxima. Pontilha ela por fora. Faz ela ao redor da agulha. Pontilha ela por fora. Passa para cá. Vem, não? Ao redor da agulha. Ela não pode sair, nem pode fechar muito ela. Porque se fechar muito, ela não fica parecendo com uma folhinha. Quero deixar para vocês todas um abraço e um beijo no coração de todas vocês. dizer para vocês que eu estou feliz, porque tem um ponto aí que eu já estou com mais de 200 mil visualizações. E tudo isso, primeiro deles, segundo vocês, gostaria que vocês compartilhassem mais com suas amigas, se inscrevessem mais. E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? A mingalha assim, a gente tem que correr de pressa para a linha não fugir. E aí, aqui eu coloco aqui, ó. E puxo ele aqui para prender por baixo. E tá feito o nosso pontinho. Deixa eu torcer assim para vocês verem. Tá feito o nosso pontinho. Isso aqui você pode fazer em acabamento de qualquer coisa que você quiser bordar. Lençol, almofada, roupa. Qualquer coisa que vocês quiserem bordar com isso aqui. Fica muito bonito. E principalmente agora que está chegando o Natal, precisa de muito brilho. Beijo no coração de vocês todas. E até o próximo vídeo.